Daqui a pouco você vai me dizer que isto aí não é um macaco. E não é mesmo. E o que é, então? É um espelho. Sabino, dá o fora que o piscado tá dando e pega aí no mercado. Me ajuda a esconder essas putas logo. Como se estávamos mal o dia hoje. Vamos lá. Eu vou guardar um pouco meu saco aqui. Pode, seu sabendo. Deu e pago. Onde é que está a melancia? Está aqui. O senhor quer me mostrar sua licença, por favor? Licença pra quê? Pra vender frutas, é claro. E quem é que está vendendo frutas? O senhor está vendo que o carrinho está vazio? O melhor é vocês me entregarem a mercadoria. E não me levem a mal. Estou cumprindo o meu dever. Mas o senhor é teimoso, hein? Eu já não falei que nós não estamos trabalhando. Ora, um carrinho. Um macaco pra chamar a atenção. Daqui a pouco você vai me dizer que isto aí não é um macaco. E não é mesmo. E o que é, então? É um espelho. Eu não gosto de brincadeiras. Minha senhora, quer me entregar as frutas? Este homem está maluco. Eu não tenho fruta alguma. Como não? Isto aí onde estão escondidas. Olha as frutas aqui, ó. Tira essa mão pra lá. Se não desrespeita, eu me prendo a mão na cara. Dê-se respeito à mulher dos outros, hein? Se você botar a mão ali, vai sair dele daqui. Tira logo a mercadoria. Está com medo do homem. A senhora me perdoe, mas a situação está me levando a ser mal educado. A senhora quer me entregar as frutas? Me dá as frutas aí. Não. Põe a mão em mim. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu quero frutas. Vem... Porque quem está perguntando? É, fica na mão... O que eu quero? Publica! Polícia! statementa! Aí, olha aí. Que estranho contando? Podia! Polícia! Lucentia! O que eu quero é?! Vem, vem! Não tem que me pegar as drogas! Tem que me pegar as drogas! Caramba, guarda-feira! Que diabo! O que está acontecendo aqui? Seu guarda, eu falo a ele. Um de cada vez. Seu guarda, eu vou explicar. Você não vai explicar a coisa de nenhuma! Seu guarda, esse homem aí é um depravado. Ele estava desrespeitando a minha mulher. Desrespeitando, não. Eu ia passar a mão para ver se escondiam alguma coisa. Você vai passar a mão na sua. Na minha, não. É, a coisa está se complicando. Vamos até a delegacia. Lá o delegado resolve. Eu não vou. Eu estou a serviço. O senhor deve ir, porque eu não tenho condições de resolver isto aqui no meio da rua. Estamos presos! Não, não se preocupe. Vamos lá apenas para esclarecer a situação. Não chora, não. Ninguém vai preso. Nós temos filha de advogado. Ele vai lá, requer um abriscorpo pronto. Vamos. Garanto que tudo se resolverá. Vamos até lá. Vai. Dá licença, doutor. Vai entrar. Obrigado. Não aguento mais o piso. Aguenta mais um pouco que logo você vai descansar. Qual é o caso? Doutor, é um caso que eu não pude resolver na rua e trouxe aqui para o senhor. Sim, senhor, doutor. Olha, esse homem aqui estava desrespeitando a minha mulher. Doutor, sou fiscal municipal. E este casal estava negociando sem licença, doutor. Doutor, está certo. Nós não temos licença para negociar. E ele, tem licença para passar a mão na mulher dos outros? Ali tem coisas, doutor. Tem, mas não é para você botar a mão. Olha, doutor, a sorte dele foi meu filho não estar junto. Senão esse diabo ia para a cadeia hoje. Quem é o seu filho? Ah, ele é seu colega. É doutor. Como é o nome dele? Juca Honório da Silva. Posso usar seu telefone? Como é, doutor? Eu posso usar esse telefone ou não posso? Qual é o número? É dois. Agora tem mais dois. Tem mais dois ainda. Pode botar. Tem mais de cinco e... Alô? É da casa do doutor Juca? Aqui é o doutor Raimundo que está falando. Está sim, doutor Raimundo. Um momento, faz favor. Juca, é para você. Da polícia. Pronto, quem fala? Raimundo? Quem é Raimundo? Raimundo Riso da Costa. Lembra-se? Oh, Raimundo! Mas que surpresa agradável. Eu não sabia que você estava trabalhando nessa delegacia. Olha, qualquer hora passo aí para tomar um cafezinho, viu? Certo, Juca. É que estão aqui o Sr. Sabino e a Dona Fonsina. Sim. Sim. Sim, são meus pais. Sei. Sei. É. É. É a vida. Ora, Raimundo, veja o que pode fazer por eles. Obrigado, hein? Um abraço. O que há? Não há nada, não. Já resolvi tudo. Leve os senhores a outra sala que depois eu vou falar com eles. Desculpe tê-los detido aqui, mas eu vou soltá-los em consideração ao estado da senhora. Quer dizer que nós estamos soltos? Mas é claro, Sr. Sabino. Também, né? Nós não fizemos nada demais, né? Ah, mas que ele levou umas guarda-chuvadas boas no rim, levou. Se levou. O senhor é da casa. Minha casa? Deus me livre. Doutor, eu gostava de ficar aqui para conversar mais um pouco com o senhor. Mas o senhor está vendo, coitado. Ela está cansada, né? Mas eu vou prometer uma coisa. Se nascer menino, em sua homenagem vai chamar Raimundo. Muito obrigado. Até logo, doutor. Até logo. Felicidades. Até logo, doutor. Até logo, senhor. Passem bem, hein? O senhor está bem. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. É de manhã, vou trabalhar.